O morador de rua que tenta salvar a vida do frentista, Agenor Correia, de 62 anos, prestou depoimento na delegacia que investiga o caso. Cláudio Barros da Silva, de 44 anos, que diariamente passava pelo local, vê a situação e parte em socorro do frentista. Em depoimento, ele contou que não conseguiu tirar Agenor da frente do carro. Eu vi que ele voltou de ré, ele ia para cima do Sr. Agenor, eu corri para socorrer o Sr. Agenor, eu arrastando ele, mas mesmo assim ele pegou eu e o Sr. Agenor com o carro ainda. Ele pegou nas minhas pernas e o Sr. Agenor passou pelo meio do Sr. Agenor. Quase nós dois indo junto. Só não fomos juntos por causa daquela máquina, a bomba de gasolina que o carro encostou ali, não dava para ele seguir em frente. Mas se não fosse o gasolina que tivesse espaço aberto, ele passava para cima e nós dois. Há três dias, o morador de rua estava escondido. Eu estava com medo. Por que você estava escondido? Ah, porque ele falou que ia sair e buscar a arma, certo? Daí voltou, eu estava lá e ele pontou com o dedo para mim, no posto para mim. E eu pego o reciclagem. Eu passando, bem na porta do parindeio, falo, ah, aquele ali que mandou meus bambinos para a cadeia e pegar eu. Então eu estava escondido com medo. De acordo com o advogado Adhemar Gomes, que defende a família do frentista, no ataque foram verificados vários crimes. São três crimes, não há dúvida nenhuma, cada um que eles cometeram. Isso é ponto pacífico, porque é a tentativa de homicídio contra o senhor Abadias. Também contra esse morador de rua, também é outro crime. E contra o assassinato que houve contra o senhor Agenor. Os acusados são José Mendes Cabeça, de 59 anos, Cristiano Antônio Fernandes dos Reis, de 25, Marlon da Silva Fernandes, de 24, e os dois irmãos, Thelmo Miguel da Costa Cardoso, de 30 anos, e Marino Carlos da Costa Cardoso, de 40. Segundo a polícia, o homem que esfaqueou o frentista é Thelmo. Marlon dirigiu o carro, atropelando Agenor. Todos estão presos preventivamente no centro de detenção provisória de Pinheiros.